Música O decreto de Bolsonaro libera da quarentena salões de beleza, barbearias e academias de ginástica. O decreto de Bolsonaro libera da quarentena salões de beleza, barbearia e academias de ginástica. Não, isso aí não é... não, não passou, não é atribuição nossa, isso aí é uma decisão do presidente. Vai ter mais 900 pessoas de nós também. A gente veio com vocês de rosto, né cara? Ah, pega uns reais, que bonita, cara. Ele foi meu irmão com quatro dias de internamento, sem doença nenhuma. Ele tinha 40 anos, sem doença nenhuma, sem doença nenhuma. Eu entendei, defende isso, que os governantes não vão enfrentar isso não. É nós que temos que evitar, é nós. Acabe com essa... Eu também estava com vocês, mas hoje eu estou acreditando, porque ela entrou na minha casa. Nós devemos salvar a economia, a doença entrou na minha casa. Ela entrou na minha casa. Eu peço a vocês, escutem o nome da palavra, e sentem o nome da minha casa. Dá-lhe a força àqueles que passam pela conversa. Dá-lhe a luz àqueles que não podem dar. E não estar na rua é sinônimo de bolso vazio para quem trabalha como ambulante. As pessoas vão precisar de comer, as pessoas vão ter que ficar dentro de casa, mas a gente precisa ter o alimento chegando na nossa casa para a gente não se desesperar. Porque quando a gente se desespera, a gente acaba indo para a rua tentar trabalhar de qualquer jeito. A gente segue cobrando as autoridades, a gente defende uma sociedade na qual a vida esteja acima dos lucros. E a gente acredita que essa sociedade só vai ser feita através de muita luta. E nesse momento, em especial, esse momento de urgência, através também da solidariedade. Obrigado a todos que ajudaram a continuar divulgando. Nos organizamos em vários bairros e favelas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Nós por Nós. Porque se eles não fazem nada, façamos tudo por aqui. Bom dia, grupo. Vamos acordar? Rapaziada, quebrada. A gente tem que se ligar que o Corona está na quebrada. Fique em casa e sai da rua. O Corona está na quebrada. A gente tem que se ligar que o Corona está na quebrada. A gente tem que se ligar que o Corona está na quebrada. A gente tem que se ligar que o Corona está na quebrada. A gente tem que se ligar que o Corona está na quebrada. A gente tem que se ligar que o Corona está na quebrada. Tchau, tchau.